Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia! Estava finalizando ali uma cota do nosso shampoo, shampoo em gel do Bisnaguinha. Esse shampoo em gel do Bisnaguinha aqui para poder carregar na bolsa para viagem é uma maravilha. Qual que é a vantagem do gel? A vantagem do gel é que ele não fica derramando facilmente. Você abriu ele, você vai usar, você coloca na mão, ele vai ficar ali grudadinho na sua mão até você espalhar, se for tomar banho ou para lavar as mãos, que seja. É um shampoo com pH controlado, algo maravilhoso. Isso aqui nós estamos fazendo, estamos envasando lá. Eu vou mostrar para o pessoal aí que nos acompanha, que está inscrito no nosso canal. A gente está envasando vários deles lá, acabamos de fazer um bocado deles, né? Estamos envasando. Isso aqui é do Bambu, tá? O shampoo em gel do Bambu. Algo maravilhoso, algo maravilhoso. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, Casa do Sabão, se inscreve agora. Se inscreve agora, é um vídeo todo dia de segmento de saboaria e artesanal com ação cosmética, saliante e sanitário. E dicas muito importantes, conteúdo realmente de alto valor para você estar fabricando produtos maravilhosos. Olha que cheirinho gostoso, né? Cheirinho gostoso do Bambu. Quer deixar uma dica para você? Você que ainda não é aluno da Casa do Sabão, quer deixar um aviso para você, tá? O nosso curso, baixando mais o preço aí, está saindo por R$ 297. R$ 30% de desconto. Ainda dá para você dividir até 12 vezes no cartão. É isso mesmo, até 12 vezes no cartão. Você não pode perder essa oportunidade. Já pensou? Você fabricando esse shampoo, é shampoo que é feito através desta base neutra nossa aqui, ó. Esta base neutra que os alunos também já estão fabricando. Está aí na página do nosso curso. Está na página 6 do módulo 3. Esta base neutra para fazer qualquer tipo de shampoo. Hoje nós estamos fazendo o shampoo do Bambu em gel, tá? Amanhã nós vamos estar fazendo o shampoo do Jaborandi, tudo usando esta base aqui. Dá para você fazer o shampoo da babosa, algo maravilhoso. Nós fizemos o shampoo da babosa aqui, até daí de presente. Algo realmente excelente, excelente. Feito com esta nossa base. Esta nossa base que ela recebe bem os extratos glicólicos, recebe bem a essência, recebe bem todo o enriquecimento que você quiser colocar no shampoo, tá? O pessoal está pergurando. Ah, a Casa do Sabon já está comercializando esta base? Não. Nosso site nós suspendemos ele por um período. Por causa da pandemia, depois veio a greve dos Correios. Estava atrasando muito as nossas entregas. Estava deixando lá o nosso site sendo negativo por causa dos atrasos das entregas. Então nós suspendemos. Vamos voltar agora no final de março. Nós vamos estar retornando com o nosso site, tá? Vendendo todas as matérias-primas, produtos maravilhosos para você estar comercializando. Os concentrados, tá? Os alunos também estão fazendo os concentrados. Deixa eu pegar os concentrados aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é o concentrado para fazer desinfetante. Esse concentrado aqui, ele fabrica 100 litros de desinfetante. Lavanda campestre. Nossos alunos estão fabricando ele aí. Está no nosso curso também. No nosso site vai ter. No final de março vamos colocar. É só você colocar água e mexer e estar envasando. Não se colocar mais nada. Aqui já tem conservante. Aqui já tem essência. Aqui já tem tudo. Tá? Dá para fazer 100 litros do desinfetante campestre. Lavanda campestre. Ótima. De excelente qualidade. Tá? Você quer aprender a fazer isso aqui? É só você ir aqui embaixo. Aqui embaixo tem o primeiro link. É o link do nosso site. Onde você vai ter acesso a todas as informações do nosso curso. Dos alunos que estão fazendo o curso. O que eles estão fabricando? Está conseguindo fazer isso mesmo? Estão aprendendo a fazer mesmo? Vai aqui embaixo. O primeiro link é do nosso site. Lá tem os alunos falando. Mostrando o que eles estão fabricando. Se eles estão contentes ou se não estão contentes. Lá você tem acesso a todas as informações. O primeiro link é aqui embaixo. Não vai embora sem ir lá. Dá uma olhada. Dá uma olhada sem compromisso. Se você não quiser comprar, não tem importância. Depois você, mais para frente, você compra. Olha aqui. Esse kit concentrado para fazer 100 litros de desinfetante. Olha esse kit aqui. Esse kit aqui é o kit do amaciante. Sabe aquele amaciante rosinha? Olha aqui. Desse amaciante aqui. É o kit para fazer esse amaciante. Faz 30 litros, viu? Nosso aluno também aprende a fazer isso. Desde a base. Aprende fazer a base. Esse kit aqui vai 1 kg da base do amaciante. Vai 100 ml de essência. E vai 50 ml do corante. Corante rosinha. Pode ser o corante rosinha para fazer esse amaciante rosinha. Quer fazer o amaciante azul? Aí vai o corante azul. Tudo isso o nosso aluno aprende a fazer. Aqui outro kit aqui. Estou falando sobre os concentrados. Mas você aprende a fazer vários produtos sem ser concentrado. Aqui. Esse aqui é o concentrado. A base pastosa para fazer sabonete líquido. É um kit também. Essa base concentrada aqui para esse sabonete líquido. Ela já é perolada. Então não precisa colocar nada de corante. Porque ele vai ficar um sabonete líquido perolado. E vai aqui junto a essência. 100 ml de essência. Esse nosso kit rende 15 litros do sabonete de excelente qualidade. Tudo isso o nosso aluno aprende a fazer. Do lado de cá tem o detergente. O detergente coco de excelente qualidade. O nosso aluno aprende a fazer. Quer aprender? Vai aqui embaixo. Vai nesse link aqui embaixo. Não veste oportunidade. Não sabe por quê? Essa promoção vai até o dia 28. Aí vai terminar a promoção. Então não perca essa oportunidade. É um pequeno investimento. Você vai adquirir um grande conhecimento. Um grande conhecimento. Quando eu digo grande. Porque é um gigante de conhecimento. E esse segmento é um gigante de oportunidade de renda. É isso mesmo. Esse aqui é do coco. Esse aqui é o detergente neutro. O normal, comum. Não, esse aqui deixa eu ver. Esse aqui é o de maçã. Esse é o de maçã. Esse aqui é o de limão. Detergente de limão. Tudo isso você aprende a fazer. Você aprende a fazer uma base neutra. Para detergente. E desta base neutra. Você cria todo tipo de detergente. Uma base neutra líquida. Não é só aquela base lá para a situação. Você aprende a fazer uma base neutra líquida também. E dela você cria todo tipo de detergente que você quiser criar. Agora se você quiser fazer. Para mandar para fora. Ou para comercializar. Aí é essa base aqui. Para você montar os kits. Agora para você fazer já o detergente. Você faz a base líquida. E da base líquida. Você cria qualquer tipo de detergente. Como está esses aqui. É algo realmente sensacional. Você não pode perder essa grande oportunidade. Um pequeno investimento. Você vai adquirir um grande conhecimento. Então está aqui o nosso sabonete gel. Na bisnaguinha do bambu. Olha aqui. Esse sabonetão é o shampoo. Tá? Shampoo. Aqui. Esse aqui é o shampoo nosso do alecrim. Shampoo do alecrim. Também feito usando a base. É muito concentrado. Realmente é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Shampoo do alecrim. Feito também com essa nossa base neutra. Deixa eu ver aqui. Aqui. Esse extrato glicólico. Extrato glicólico da Aroeira. Esse aqui foi feito com o extrato glicólico do alecrim. Esse extrato aqui. Você aprende a fazer tudo no curso. Como extrair os extrato glicólico. De qualquer tipo de casca. Qualquer tipo de fruto. Qualquer tipo de folha. De ervas. Você aprende. Esse aqui nós extraímos da folha do alecrim. Você aprende também no nosso curso. Para poder você fabricar mais de 100 produtos. Produtos realmente de excelente qualidade. Então não perca a oportunidade. Vai aqui embaixo. Tem esse link. O primeiro link é do nosso site. Vai lá dar uma olhada. Vê o que os alunos estão dizendo. Não perca essa oportunidade. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.